Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade, muito obrigada por estar aqui no meu canal. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, ativar o sininho para receber as notificações. Gente, eu vou mostrar para vocês hoje como é que eu faço a torta salgada. Hoje eu vou fazer com frango, isso mesmo. É uma torta assim que a massa fica muito macia e fica uma cor maravilhosa. Eu gosto de colocar cenoura na massa. Já vou passar certinho a receita para vocês, tá? E fica muito deliciosa, não gasta muito, é muito simples essa torta e é muito rápido para fazer. Eu já vou lá preparar e já vou fazer o vídeo da receita. Espera aí que já vou passar o vídeo para vocês. Tirei a casca e cortei duas cenouras pequenas. Vou bater aqui, olha, com 400 ml de água. Vou adicionar aqui dois ovos, 50 ml de óleo. Estou usando óleo de milho, mas pode usar o outro óleo. É muito fácil. Agora eu vou colocar a farinha. São dois copos de farinha de trigo. Agora vou colocar o sal que eu esqueci do sal. E também vou colocar o fermento. Uma colher de fermento, uma colher bem cheia de fermento em pó. Vou misturar. Aí na assadeira eu já passei margarina e coloquei um pouquinho de farinha de trigo por cima para não colar. e vou assar aqui. Aí eu coloco metade da massa e depois o recheio. Eu usei aqui recheio de frango, de peito de frango com tomate. Agora estou cobrindo, né? Coloquei a metade da massa, coloquei o recheio e agora estou cobrindo com o resto da massa. E vou colocar no forno já aquecido. Gente, olha que cor mais bonita que ficou. Ah, agora eu preciso provar. Dá licença que eu vou provar. Já falo para vocês se ficou bom ou não. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Gente, é uma delícia. A massa fica muito macia. O segredo é a cenoura. A cenoura deixa a massa bem macia mesmo e fica uma cor linda, maravilhosa. Eu vou deixar os ingredientes da massa aqui na descrição do vídeo, tá? Aí o recheio, você faça da sua preferência, né? Fiz frango com tomate, mas pode fazer um outro recheio se preferir. Olha aqui. Hum! 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 Muito bom, mas deixei um pedacinho para você. Servidos!